Seu abraço a Ti, repór-meyá Vou emigrar a Ti, divór-meyá Vai aminhón, cunó, barifó Mami, mami Seu abraço a Ti, repór-meyá Vou emigrar a Ti, divór-meyá Vai aminhón, vai aminhón Vai aminhón, vai aminhón, vai aminhón Mami, mami Vai aminhón, vai aminhón Vem, na Patrinica, crma, cunó, barifó En số 100, ninguém vai aminó Vem, vêm eu, trudo Amém. 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 Amém.